De plantão na madrugada lá no meu barraco Bomba explode na cabeça, estraçalha ladrão Só notícia ruim que vem na minha reta Mas a mente é blindada, é papo de superação Quem me guarda não dorme, nós sonha na atividade Nunca foi sorte, foi trabalho, minha prosperidade Minha glock é a caneta, munição, minhas palavras Pra bater de frente com esse governo canar Pra bater de frente com esse governo canar E o sonho lá da quebrado é viver um dia a mais Nós vai pra guerra, pra luta, mas sempre em busca da paz Nós vai pra guerra, pra luta, mas sempre em busca da paz Ai, 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 saudade dos amigos que não voltam mais Ai, 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 saudade Gente, vem todo mundo comigo assim na palma da mão, vem assim ó Ai, 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 saudade dos amigos que não voltam mais Ai, 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 saudade dos amigos que não voltam mais Ai, 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 ai Ai, 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 saudade dos amigos que não voltam mais Ai, 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 quando eu lembro dos parceiros